A SGTV mostra nesse vídeo momentos da Missa Conga do dia 10 de setembro de 2022, logo após serem erguidos os mastros da festa. A celebração aconteceu na igreja de Nossa Senhora do Rosário, no bairro Taquaril. Daqui a pouco vai começar a Missa Conga, que é toda cantada pelos congadeiros. O que importa agora é que o mastro foi levantado e os andores, a igreja do Rosário, está decorada para receber os devotos. As imagens dos santos da festa foram trazidas pelos ternos. Mons. Magno, de Lagoa Formosa, é o celebrante de hoje. O canto toma a igreja. A alegria, a fé, contagiam o lugar. Congadeiros e fiéis cantam juntos. Onde Deus venha morar, oiá, 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 oiá. Onde Deus venha morar, oiá, 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 oiá. Onde Deus venha morar, oiá, 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 oiá. Onde Deus venha morar, oiá, 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 oiá. Onde Deus venha morar, oiá, 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 oiá. E a honra é a honra, e a honra é a honra, e a honra é a honra. E a honra é a honra, 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 e a honra é a honra é a honra, e a honra é a honra é a honra, e a honra é a honra é a honra, e a honra é a honra é a honra, e a honra é 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 a hon Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a glória do Espírito Santo que esteja sempre com vocês. Que Deus tenha leitado e seja o amor de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a glória do Espírito Santo O Márcio nos ajuda a ver algumas coisas muito importantes na nossa vida. Nos ajuda a ver que a partir da nossa realidade aqui na Terra, com os pés picados da Terra, caminhando nesta Terra que Deus nos dá, o nosso olhar, o nosso coração, está também voltado para o Céu. E o Márcio vai dizer isso para nós, saindo plantado na Terra, Ele aponta para nós o Céu. A nossa vida é que vai lá ser sempre assim. Caminhando aqui na Terra, nós vamos olhando para o Céu. Onde a gente encontra força? A gente assusta. A gente encontra a força, a força encontra na oração, encontra em Deus. E conta dessa coisa, o que vocês cantaram hoje, muitos de vocês, encontram esse carinho, esse corpo de mãe, que Nossa Senhora faz, e oferece para nós, a cada momento. para que nós possamos seguir filhos o Seu Filho Jesus. E não acontecer de nós marcarmos Jesus por causa de outros interesses. o Seu Filho Jesus 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 Obrigado.